Rafael Brito, vem seguindo Rafael Brito 79 nebos Duplo aqui, é o Brasil do Hora da V Aqui é o Brasil do Hora da V Aqui é o Brasil do Hora da V Rafael Brito Rafael Brito, 104 Rafael Brito, 105 Preparar pau de trás A sua volta de Jair E a venda a carga Zero Sem aproveitamento Rafael Brito, fica atento Rafael Vale vim Rafael, vale vim Rafael Vem ali, nós vamos O Brasil do Hora da V Aqui é o Brasil do Hora da V Aqui é o Brasil do Hora da V Vem até o grande verdinho No movimento, prepara pra vim Seguindo, fica atento O chavão da pauta de Tarso Vem a 106 107, Cícero Miguel Vai subindo a 202, Nguedes 214, Anibilson, Vanadinho 229, Celso Júnior O Brasil do Hora da V Se apresenta, nesse momento Abriendo espaço, informando aí Que a Secretaria já encerrou Seus trabalhos A partir de agora é só Para o preenchimento de cheques Com o TV Vem Rafael Brito Pode vim Rafael Rafael Brito, vem na tua grande verdina Vem Rafael Brito Vem emenda, Paulo de Tarso Fica atento, Cícero Miguel Vai subindo, Nguedes Eu sou mais O Brito acerta, a dupla que volta Vai na Cátu do Pai Passa a volta Rafael Brito acendo Pode vim Paulo de Tarso Rafael Brito chama na canhota Vem cá Já levou Volta agora Já pode vim Paulo de Tarso Vem Cícero de Aralitã Cátuaba Selvagem Aqui em Brito Vem Cícero Miguel Seguindo O que vem na tua grande verdina Paulo de Tarso Está na perda Se apresenta O Fernando da Cátuaba Selvagem Aqui em Brito Vem Cícero de Aralitã 106, 107 Cícero Miguel Seguindo 202, Nguedes 214, Nguedes 229, Celso Júnior Aí já o trilho Vai para o trabalho Acredita Vai na calda do Pai Vai Paulo de Tarso Volta agora Vem Cícero Miguel Vai Paulo de Tarso Chama na canhota Vem cá Vamos agora Vem a tua grande verdina Já pode vir Cícero Miguel Cícero Miguel A tua grande verdina Aqui em Brito Aqui em Brito 107, Tana Pista 202, pré-var De Guar Movimenta Vai subindo Admilson Valentim Prepara Movimenta Celso Júnior Vem Cícero Miguel Vem Cícero Miguel Vem Cícero Miguel Já pode vir Já pode vir Vem Guedes Pode vir Vem Guedes Valeu Valeu Volta agora Vem na tua grande verdina Já pode voltar Agora vem Guedes Tirado para o Necto Por aqui Representa a fundação Lamentada Aqui em Brifor 202 Movimenta de Milson Valentim 214 Em seguida 229 Celso Júnior Vem Guedes Vem na tua grande Vem na tua grande Vem na tua grande Vem para o Necto Vem na tua grande Já pode vir Para a movimenta Para a Venda Milson Valentim Seguindo É Inigualdade É a equipe Fundação Lamentada Já vem convidando Para o meio de outubro A super roda Do Pará São a decisão 200 mil reais Em prêmio No meio de outubro Para que volta Vem na tua grande 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 Movimenta Celso Júnior Prepara o José O movimento A do Jair São Paiva Salve o amigo José E aqui Papo Ré Do grupo Papo Ré Hoje abre de 10 horas O stand de vendas Alguém trouxerda Do Matanapertal Vem na tua grande 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 Edmilson Valentim Vem na tua grande 0 Reaproveitamento, falta, vem agora Vem até o vinho invertido, pode vir, Admilson Falando de 14, Admilson, pré-paracelso, Júnior Seguindo A 0-2, ele já vai no final, ok?